Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Prana TV Música Hoje eu vim aqui com um vídeo, gente Que eu nunca fiz no canal Só que eu sei que é muito Utilidade pública Porque assim como eu, eu tenho certeza que vocês Ficam lá passando horas no Instagram Olhando aquele pesquisar Até que vocês barram um vídeo Tutorial das gringas, né? Aí a gente sempre assiste, porque a gente sempre Quer saber o que tá acontecendo com elas E aí a gente vê elas fazendo umas maluquices Na cara, no cabelo E fala, cara, será que isso realmente dá certo? Mas não vou testar não, vai que não dá certo Eu vim aqui hoje pra resolver Seu problema Vamos testar Cinco truques que eu vi Em tutoriais do Instagram de gringas E vamos ver se funciona ou não Não é mesmo? Já vou adiantando que Essa maquiagem foi basicamente Feita com os truques E que uma delas Eu não recomendo nunca Jamais fazer E que uma delas É meio desnecessária Mas dá super certo Já adiantando, gente Esse mais um vídeo do V da 4 em 1 E cujo o tema é truques Por isso que eu resolvi trazer esse vídeo, beleza? No canal das meninas Da Gabi, da Carol, da Amandinha Vai ter vídeo também de truques Só que com título Com um vídeo totalmente diferente Então eu espero muito que vocês gostem Que vocês vão no vídeo delas Depois que terminar o meu Vai estar aqui na descrição No final do vídeo E aqui nos cards, beleza? É isso Se você for novo por aqui Não deixe de se inscrever Não deixe de clicar no gostei Seja super bem-vinda E continue acompanhando os vídeos do V da, beleza? Então é isso, gente Vamos lá pro vídeo Bom, gente No primeiro truque Elas usam máscara preta Com argila Eu achei muito interessante E aí Parecia que deixava a pele delas Mais bonita Mais macia Mais porcelana E aí eu resolvi fazer essa mistura também Confesso que tô com medo Porque máscara preta gruda Que é uma coisa Então eu vou misturar aqui Vou colocar um pouco Seja o que Deus quiser Gastei 30 litros de máscara preta Mas vou colocar um pouco de argila Torcer pra não cair na minha cama E aí ela mistura Passa no rosto Gente de Deus Foi igual do vídeo Agora vamos passar Pode ser que eu perca esse copo Parecia que saia sem dor, gente Vamos lá Ai, isso não tá com cara de que vai sair sem dor Bom, gente Pensei, percebi Que tá demorando muito pra secar Então eu vou tentar tirar esse aqui Que tá aqui E ver se tá saindo com facilidade mesmo Ou se eu só me guia de um truque Olha Ele tá bem estranho Esfarelando Não tá saindo igual um plástico Não igual no vídeo Só que não dói Ó, ele demora tipo anos pra secar Bom, gente Secou Bom, eu acho que secou, né Vou tirar por baixo Ai, não é fácil não Olha Tipo, parece que tá seco e não tá Olha isso, gente Não, não, não É, gente Ele tá saindo mais fácil Mas não tá muita coisa diferente Do que ele era antes, não Ai, que dói muito Dói muito, dói muito E ele tira assim Os pelinhos E no vídeo da menina Ela passa até em cima dos cílios, cara E não gruda E esse gruda assim Tá tirando todos os pelinhos do rosto Então Não tem nada a ver A não ser que seja a marca americana Que ajuda Então não façam isso na casa de vocês Tá legal com o que vocês têm Apesar de que A máscara que eu tenho é americana E argila branca Igual em qualquer lugar Então Não saberíamos explicar Nenhum motivo Porque não deu certo Mas está reprovado E eu vou ter que lavar meu rosto Pra tirar tudo isso aqui Ai Olha, nem pra tirar os cravos serve, gente Não tá os cravos, hein Bom, gente Vocês viram, né? Ficou vermelho a minha cara Então Jesus amado Olha isso Tá muito vermelho Tá muito vermelho Não façam isso em casa Por favor Bom, gente Eu passei aqui um creminho Pra acalmar minha pele Porque ficou muito vermelho Olha isso Horrível Mas eu vou pro segundo truque Que é Colocar Papel filme Plástico filme Não é papel Isso aqui Plástico Na sua beauty blender Tem gente colocando outras coisas Como Preservativo E eu achei um pouco nojento E nada necessário Fazer isso Então Eu vi um truque Que eles usavam Um plástico filme E resolvi testar Você pega um pedaço Coloca a sua beauty blender Embala ela Ó Deixa ela bem esticadinha Aí depois você pega A sua base Coloca na sua mão E aplica Vamos ver Se vai dar bom, né? Então, gente Vai estar passando Um carro de chuva aqui atrás Não se incomodem Eu achei que tá super aprovado Por incrível que pareça Dá pra ver Não sei se dá pra ver Um pouco das manchas Do experimento anterior, né? Mas meio que tampou bastante Pra mim tá super aprovado É bem facinho Mas não sei se é necessário Usar A não ser que você não queira Sujar sua beauty blender, né? E você pega Tira o saquinho Joga fora A beauty blender Fica limpinha É bacana essa ideia Eu não tinha pensado nisso Mas, ó Não economizou muita Muita base, não Então não perde nem cheira, gente Tá aprovado Mas não é necessário Agora O próximo Vai ser De como tirar As casquinhas Da boca No caso Você vai passar O seu lip balm Manteiga de cacau Esse ele fica rosa, viu gente? Aí você vai pegar Esse escorrinho de sobrancelha E vai passar na boca Bom, eu tô passando Isso aqui há bastante tempo Vou limpar a boca Ele deixa os pelinhos assim Saindo já E depois você só passa em papel E sai tudo Olha que legal Gostei bastante Nossa, gostei muito Esse tá aprovado Agora O próximo É passar batom Com cotonete Gente Isso Com cotonete Há boatos de que passar batom Em bala assim É mais difícil Principalmente mate Então eu vi uma dica Que a mulher pega o cotonete Ela tira o excesso Do cotonete Aí ela passava na água Passa na água Passa aí na água Né? Muita gente Põe no futebol Aí a gente pega o batom A gente não Pegava o batom Passava o cotonete no batom A vida aí, gente Será que isso dá certo? Aí depois ela passava na boca Gente, é muito fácil Pra aplicar o batom Sério, juro E aí o outro cotonete Você limpa Onde você errou Muito legal, olha Adorei Esse aqui Tá super aprovado Esse aqui é pra dar pra vida Essa dica Muito, muito boa Agora O próximo, gente É passar sabonete Na sobrancelha Você vai molhar O pincel Gente Passar na língua, né Mãe Vou passar na língua Aí você passa no sabonete As ideias, gente Meu Deus do céu Aí você passa Na sobrancelha Diz que ele inventaria melhor Os pelinhos da sobrancelha Não é, né Aí depois A gente pega a sombra E faz a sobrancelha normalmente Bom, gente, olha como ficou a sobrancelha Ele serve como o rímel em color Ele deixa os seus pelinhos da sobrancelha no lugar certo Não fica, tipo, tudo alvoroçado Isso também é uma dica muito legal pra quem é menino e não quer passar maquiagem Mas quer que os pelinhos da sobrancelha Mas quer que os pelinhos da sobrancelha fique certinho E é isso, gente Eu acho que eu provei Não, eu só reprovei A máscara preta com argila De resto, todas as luzes funcionaram E a da Beauty Blender com plástico, filme Também é desnecessário Então, de 5 truques 3 foram aprovados E eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já cliquem no gostei Tá bom? Não esquece do gostei E não esqueçam de ir no vídeo das meninas Que tá no final do vídeo Aqui nos cards e aqui na descrição É isso, gente Se for novo por aqui, não deixe de se inscrever Não esquece Até o próximo vídeo E tchau!